A correr, a saltar, são horas de dormir Onde está o pijama, é tempo de sorrir A deitar, a esconder, são horas de contar Palavras de magia, é tempo de escutar Era uma vez, uma porquinha que deu à luz três porquinhos lindos Os porquinhos foram crescendo, até que um dia A mãe decidiu que os seus três filhos tinham que conhecer a vida dos crescidos Partiram para uma longa viagem, cada um por caminhos diferentes Depois de muito caminhar, o primeiro porquinho decidiu fazer uma casa de palha Para descansar Mas de repente, apareceu um lobo que ordenou Abra a porta! Como o porquinho não cumpriu a sua ordem O lobo derrubou-a apenas com um forte sopro Aterrorizado, o porquinho partiu para a casa do seu outro irmão A cabana do segundo porquinho era de galhos E mais uma vez, o lobo apareceu e voltou a ameaçar E desta vez, os dois porquinhos Abra a porta, senão derrubou a casa Como eles não abriram a porta O lobo deitou a casa abaixo com um valente sopro Cheios de medo, os dois porquinhos correram, correram para a casa do terceiro irmão Ao contrário dos dois primeiros porquinhos O terceiro porquinho era muito trabalhador E por isso, tinha construído para si uma casa de semento e tijolos E mais, e mais! Fecha os olhos, Maria, e ouve a historinha Quando o lobo lá chegou Os três porquinhos refugiaram-se em casa E o lobo voltou a fazer a mesma ameaça Abram a porta Ou suprarei a vossa casa e ela desaparecerá para sempre O lobo soprou Soprou até não mais conseguir Mas a casa não voava Os porquinhos, divertidos com o esforço do lobo Riram-se porque ele não conseguia derrubar a casa Como fizer anteriormente com as outras duas Cansado de tanto suprares O lobo decidiu entrar na casa pela chaminé Mas os porquinhos, inteligentes como eram Já tinham preparado um caldeirão Já tinham preparado um caldeirão a ferver na lareira Para o lobo se queimar Agora que ele vai aprender a não se meter connosco Disse o porquinho trabalhador O lobo caiu pela chaminé Direitinho do caldeirão Cheio de água Gritou o lobo Gritou o lobo por se ter queimado Com a mesma rapidez que apareceu O lobo sumiu Não mais voltando a ameaçar os três porquinhos Que viveram felizes para sempre A contar Embalar São horas de deitar Com histórias encantadas É tempo de sonhar Boa noite, boa noite São horas de dizer Até amanhã Beijinhos É tempo de adormecer Amém.